Para você entender uma peça de qualidade, visite as lojas. Muitas vezes a gente não tem poder aquisitivo nenhum para comprar, não faz mal. Entre nessas lojas, toque as peças, vejam peças de qualidade. Muitas vezes a gente não entende porque uma peça pode custar tão mais caro do que a outra. Não existe mágica entre preço e qualidade. Deixa eu colocar uma outra frase interessante para vocês aqui. O gosto amargo da baixa qualidade dura muito mais tempo do que o doce sabor de pagar um preço baixo. A gente muitas vezes quer economizar, eu não digo de comprar roupas caras, roupas de alta grife, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós conseguimos fazer e comprar roupas de qualidade com um pouco de conhecimento. Veja o caso desse zíper, com esse belo casaco de couro. Se você vai procurar e comprar um casaco de couro muito econômico, muitas vezes o zíper quebra logo no início. Por isso que o doce é amargo. Qual a vantagem de você comprar roupas de qualidade? É que você vai usar muito tempo essas roupas. Quantas vezes você não repete aquele jeans que é clássico, aquela camisa branca, camiseta branca, bonita, uma camisa. Pense nisso então, nesse item que nós falamos. Cuidado, pauta-se sempre por qualidade. Mas a qualidade, que é o item 10, a qualidade tem que ser escolhida dentro do seu orçamento, é claro. Uma vez estabelecido o orçamento, aí sim você é pautado por qualidade. Dentro do orçamento que você quer gastar, vá para a qualidade.